Edifico-me em fé, edifico-me em pazes, cada um tem seu mundo, faça suas próprias verdades Sou mais um vagabundo, vivendo pela cidade, corre pros segundos Eu vou desempathia, vou ter que o decorado é mais normal que perna se ensacie Ou a tensagem sem perna eu vou só te verter, mas no freestyle na moral cê não vai se desenvolver Era nem pra tu tá aqui, nada na moral, eu posso dar e só posso agora na sessão de instrumental Dessa pena na lapo do papo de rap, na ponta do maco, moleque de cabelada, clica a boca de fé que não dá nele peço já manda uma santa Mas desculpa, isso vai lá, nada pra arrapar, e aí me diz aí, Johnny, quem tu vai envejar? Aí está, bro, aí é só, cê está virando o freestyle e você só deu pra arrapar Chega um aqui logo, no repente, tua cara é pra dentro e a cabeça foi bom clã do Megamente Aí, aí, aí Na humildade, na humildade, aí 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 Você falou que eu queria ser decorada pra final, mas tu me ficou parando esse programa da pepada do marrechal Eu fico até pensando, minha velha tá me dizendo Você se tem várias coisas, tá me escrevendo Não vou investir em ninguém, sua casa cai Porque eu nunca vou fazer inveja de quem não tem pai Aí Você se sabe como é que no chão Hoje eu vou na brincadeira e saio meu irmão triste Eu fico já pensando assim Você chegou pensando e falando que tu vai ganhar de mim Você falou que em casa é maluco, amoral Vai dar um pouco de nada aqui, se maluco, né, tal? Meu mano, na boca eu nunca vou te inventar Hoje eu vou te torcendo e pegando pra tu crescer, rapaz Você tem que crescer comigo Pra poder na frente, seu parceiro vai seguir manter perigo Você tenta faltar, não entendi que foi nada Vai ver no corpo que eu chego fazendo uma improvisada Isso daqui, mano, eu vou te gastar Quando tiver nome do campeão, pode saber que seu nome não vai tá lá Eu vomitei lá fora, você tem mais que me dizer Eu vomitei já vi bonzinho só pra poder matar você É um bagulho bem sério, tratando de otário Marcação de criança e camisa de presidiário Não vai passar batido, esse que eu proceder Hoje que eu vou sair preso depois de matar você Aí, meu mano, você vai vendo Como é que eu chego aqui desenvolvendo Carado tá crescendo É tipo uma cacau, uma primeira Só que aqui eu sou uma cacau que vim quando Tu não tá dando nem pra princesa É um bagulho bem sério Você é um otário Você pode tentar, meu mano, só que não tem vocabulário Eu fico até pensando qual foi tu menor Que chega pra dar pra nadar, não é o primeiro pra dar o melhor Menor, vai vendo como eu faço Como é que eu chego agora, meu parceiro E você aqui é um cabaço É um bagulho bem sério Eu sou jane de si, falou que meu toque é grande Eu vou não te abradi, meu mano Se liga, rapaz Meu coque é grande É porque tem célebro a peça Só pra poder pensar e te matar É um bagulho bem sério, mano Na moral, vê se pode Não adianta raspar a careca Tu nunca vai ter um fudo, mano Eu não tenho fudido hoje, mano Dança, dança Mas gente, ó De volta pro reto nessa porra Não fica animada, esta são idiota, não Eu não tenho fai, isso não é verdade Agora se eu fiz saio, não tem totalidade Meu pai Morteixi, apesar da dificuldade Ele não foi pra cá, mas você fez duas faculdades Se não Morteixi, foi mais difícil Depois vai pro rio, conclui seu ofício Agora eu acho que quis, que trabalha no gueto Diferente de muitos que não tem feliz medo Fala pra cá, mas eu não tenho mal Meu pai me deu pra cá, mas eu não tenho medo Diferente de muitos que não tem feliz medo Fala tua coisa, vai te te falar essas merda Abre que tu mata gente, te lhe zerda É, já tô aqui no estilo não tem paz Agora olha como tua casa cai Mano, na moral, na moral Isso não é piada, isso é problema Mas como que cê tá ouvindo na cena nacional? Não é motivo de piada Olha como eu tô fazendo uma darada Meu pai me ajuda, sempre que pode E eu falo, mano, cê tá ligado Mesmo quando se sacode Agradeça meu pai Então faça um barulho Obrigado pai e mãe Vocês são meu orgulho Rapaziada Queria pedir uma salva de palma Pra esses dois de vocês presentes, por favor Primeiro de tudo, brigadão Tank, tá ligado Aceitar esse convite aí, tá ligado Obrigadão a todos os emissores do Rompank Que participaram, que ficarem aqui agora Brigadão a galera de São Mançalo Quem é de São Mançalo aí? Quem veio aí pra curtir aí? São Mançalo, satisfação total Tá ligado? Satisfação, tem que voltar em casa Tô com saudade de casa Tá foda, tá foda Rapaziada, mas o nosso é o seguinte Barulho, quer goção do Johnny MC? Barulho para quem desceu o Knust? Levanta a mão e faz barulho para Johnny MC? Levanta a mão e faz barulho pra Knust? Rapaziada Olha só Olha só Olha só Vou perguntar de novo e vocês me não reparem em vocês Valeu? Pra ninguém falar que Negrônio é mó filha da puta Tá ligado? Levanta a mão só quem curtiu o Knust? Agora mó bandão, só pra mim foder né Agora levanta a mão só quem curtiu o Knust? Rapaziada Sem mais delongas Pura escolha da plateia Muito barulho para Knust MC Um filme que não faz barulho para Knust Davis É muito legal Um filme que não faz barulho para Knust Singer